A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ele falou uma forma simplista, eu acho que existe, claro, tu tem que ser honesto, mas honestidade é demais, imagina se tu falasse tudo, tudo, ele falou, por exemplo, não pode mentir, tem um ponto ali que ele falou, não pode guardar segredo, eu fiquei, ele falou isso ali, eu fiquei, meu Deus, imagina, não pode guardar segredo, que perigo, né, a gente ia se destruir, se todos fossem honestos, não precisa guardar segredo, eu super vivo, Fábio tem um point, eu acho, mas nem todos os meus segredos são desonestos, É que, na verdade, tu não guarda segredo, atualmente, coisas que tu não precisam, pessoas saberem, por exemplo, tu não vai dizer, tu fumou maconha pra tua vó, se tua vó for, eu, 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 eu fiquei confuso, eu acho que também é uma confusão de termos, eu acho que honestidade, bem diferente de sinceridade, Eu não vi ele defendendo sinceridade, eu vi ele defendendo guardar segredo, inclusive, porque ele contou uma história que ele não guardou segredo e foi, se deu muito mal por causa disso, foi desonesto por não ter guardado segredo. É, mas não guardar segredo dos outros, ele falou antes do tipo, ele não guardar segredo, eu acho que quando ele fala, ele no inicio, tipo, ah, seria honesto, é, não guardar segredo, etc, tipo, não guardar segredos teus. Eu acho que seria, não, eu acho que é informação privilegiada, não é informação pessoal, informação privilegiada que pode, de alguma maneira, trazer, ah, sim. Mas eu acho que isso é bom, eu não guardar segredo, pode guardar, mas. Tá, olha só, tem duas perguntas, tá? A primeira pergunta é, como você se sente, assim, quando você é desonesto? Algum episódio. E a segunda, é, não precisa ser um episódio, tipo, eu contei outras coisas, não vou ficar aqui contando os meus podres. Ah, uhul, ah, fui desonesta a pouco com as amigas aí. Conta o teu segredo, eu não te quero contar, mas como tu sentiste quando aconteceu, né? Sim. E a outra pergunta é, o que é a honestidade pra ti? Reflito, sinto isso no peito, porque eu senti profundamente. Bah, eu preciso falar sobre a segunda. Sabe. Porque, sei lá, depois de um tempo da minha vida, eu acho que eu comecei a viver a vida, tipo, muito, bah, eu vou falar, Exatamente o que tá acontecendo comigo e eu vou, tipo, ser super honesto, assim. E, cara, funciona muito. É muito bom, na verdade, tu dizer o que tu tá sentindo, engolir o orgulho muitas vezes e falar, assim, tipo, bah, errei. Isso faz parte, entende, eu acho, de ser honesto. É bem massa, assim, a gente chegar e... É bem por aí. Eu falei que, acho que ser honesto é unir o coração com a cabeça, assim, e conseguir tirar um pouco de barreiras que a gente cria na nossa cabeça pra conseguir falar com as pessoas, assim, de verdade. Ser sincero, não sincero do, tipo, coisas que vão machucar os outros, mas coisas que precisam ser ditas. E que, muitas vezes, a gente não diz por medo, sei lá do quê. E eu acho que honestidade, pra mim, é isso, assim, é tu... Quando tu liga, assim, os dois pontinhos no coração e na cabeça. E eu acho que o que eu falei dos momentos que eu fui desonesta, que eu sinto, eu sentia muita culpa. E sinto por algumas coisas, assim, ainda. Só que eu acho que culpa é um sentimento muito desnecessário, assim, em alguns momentos. Porque o ponto é que tu tem que entender o que tu fez, entender o que tu não gostou do que tu fez, entender o que que não foi adequado. E tu... Mudar isso, assim. Tu não se reconhece, né? Tu te perdoa. É. E tu evolui. Porque... Eu acho que a gente, primeiro, pra, tipo, deixar de sentir esse peso, a gente tem que se perdoar. Sim. Eu acho que desonestidade, toda uma questão de falsidade. Você ser falso com os outros, inclusive consigo mesmo. Sim. Deixar que eles parecerem, porque não é verdade. Enganar os outros de alguma maneira, ou mentindo, fazendo cherry picking, ou até mentindo pras outras pessoas. É justamente tentar ser falso e em benefício de você próprio. Mas às vezes não é nem benefício, às vezes é falta de coragem de assumir que tu não... Não tem a capacidade de estar presente. É, é claro. Ainda tem que pensar em si, justamente. Quando não tem coragem, é porque... E você não faz algo alto, é porque você tem que pensar em si. Não sei. Não necessariamente. Não sei. A pessoa pode estar agindo no inconsciente. Por isso que muitas pessoas, sei lá, são desonestas, inclusive. Não, mas é que... Não digo em noções, tipo, sociais, entendeu? Eu não vou ficar defendendo um cara que só nega postos do tipo, ah, ele não sabe o que ele tá fazendo. Não, não é isso, entendeu? Mas é que o ponto é que às vezes tu... Às vezes tu tá numa situação... Vamos passar pro campo dos amores, tá? Tu tá gostando de uma pessoa, tu tá num relacionamento com uma pessoa e tem coisa que tu sabe que tu tem que dizer, tu não tem coragem de dizer. Mas tu tá pensando em ti? Não exatamente. Não exatamente, nem sei. É uma coisa de ver se é desesperada de manter o relacionamento. É, é medo de uma escolha. Eu vou dizer que falta de coragem é deixar o medo a orientar suas ações. Quando você atua com medo a orientar suas ações, é porque você está pensando em si, querendo se manter na camada mais segura, no plano mais sensível. Sem querer se arriscar. Exato, é a zona de confortável. O mundo é muito individualista. Quer dizer, o mundo em geral, mas a sociedade atual, e isso acaba fazendo com que pessoas guardem pra si coisas que fazem mal. Sim. Né? Não que todo mundo... Não que quem faça isso é deson... É que é uma questão natural também, né? É uma questão naturalmente, sim. É uma questão também ética. É intensificada pelo fator social ainda. Então, claro, não é tipo, ah, a pessoa gestou uma coisinha, a desoneração, é terrível. A honestidade, a falta de honestidade pode ser justificada e de repente, tipo, por uma questão ética, entende? E pensar no bem e imaginar que bom, isso vai ser melhor pra mim e para outros. Então tá de boas mentir, entende? Tá de boas... Todo ato é relativizado a partir dos seus motivos. O que é a honestidade? Eu acho que a honestidade é transbordar o máximo de si a todo momento. Essa é a minha vida, sim. Era isso que eu queria ouvir, queria ouvir alguns presentes. Deixar que nos pareceram. É? Sim. Todos. Meninos. Sessão. RENO��